Pessoal aí de casa, bom dia, Joca! Está no ar mais um Talk Show. E dessa vez eu trouxe uma apresentadora aqui da Alegría no TV. Oi, como você está? Hoje eu estou muito bem e muito animada para todas as perguntas. Então já pode começar se apresentando. Meu nome é Melina, eu tenho sete anos. Você não esquece de falar. Nome muito bonito seu. Obrigada. Então já bora lá começar as perguntas, tá? Você. Ok. Você já contou alguma mentira em mim? Não. Nunca mentiu na vida? Não. Nossa, gente, que pessoa sincera. Sou muito sincera. Ok. O que você já fez? Tipo, você já cometeu loucura só para ganhar um presente? Sim. O que você fez? Ah, é que eu assumia. Eu fui surpresa com meu pai, aí ele me deu açaí. Ah, entendi. E funciona todas as vezes isso? Nem todas, mas a maioria funciona. Nossa, gente, vou adquirir essa técnica. Você já se escondeu ou fingiu não perceber aquilo só para não fazer algo? Sim. Sério? Me conta isso. É porque a minha amiga, ela queria pegar a minha caneta. Aí ela tinha contado para outra que queria pegar a minha caneta e ela contou para mim. Eu disse para não contar a minha amiga, ela já contou. Aí, eu fingia que eu não tinha percebido nada. Aí quando ela foi pedir, eu falei que eu estava indo empanhar na hora. É, gente, emprestar caneta, essas coisas não é legal. Não, eu também não gosto de emprestar, mas eu empresto. É, gente, eu já perdi várias canetas, coisas assim que a tinta acaba tudo por conta disso. O que você faz quando você quer fazer muito alguma coisa, mas a sua mãe não deixa? É, vai ser meio polêmica que a minha amiga está aqui só assistindo. Vamos ver. Ah, quando eu quero... Pode ser a coisa do meu pai. Pode ser. Quando eu quero comprar uma coisa do jogo e meu pai fala não. Eu falo que é baratinho. Eu falo que é muito baratinho. Aí, ele fala assim, dá aqui o tablet. Aí ele compra na hora. Nossa, gente. Mas é tudo baratinho, de verdade. Aham. Quanto? Ah, às vezes é R$2,50. Ah, então é baratinho mesmo, gente. Tá, você já ficou com... Você já está na escola, né? É. Você já ficou com preguiça de fazer alguma tarefa? Ah, eu já, eu já. Quando eu não quero fazer uma tarefa, olha. Aquela, espera, eu fui pintar, eu estou com preguiça. Aí eu fui, tipo, a buscou tudo, assim, só da mesma coisa. Aí a gente fala que não deu. Aí eu falo assim, tinha que eu estava apressada. Nossa! Gente, espertinha. Você está muito esperta para a cidade, tá? Você tem só de sete anos. Calma aí. Agora, vamos para outra pergunta, desse mesmo ramo. Você já pegou tarefa emprestada porque esqueciam de fazer? Não. Não? Ah, então é exemplar. Mas você já emprestou a tarefa? É que no meu primeiro ano não tem prova e eu acabo. Mas eu já emprestei a tarefa. Já. Ah, gente. É que as pessoas sempre ficam me olhando, sabe? Eu fico lá, a menina não sabe a resposta e fala assim, menina, qual que é essa? Menina. Aí você pega a minha tarefa e vai corrigindo. Né, gente? Mas você não sabe o que eu falo, não. Não é, porque, tipo, você geralmente não empresta. Você empresta as tarefas, mas você não pega emprestado com ninguém. É. Entendi. Então, mas você é tirando notas boas na escola? É que eu não tenho prova. Não, mas, tipo, você consegue fazer as tarefas direito? Sim, eu consigo, mas quando eu tô sem certo de fazer, eu faço mal. É, gente, só fazer com paciência que você consegue. Você já deixou de falar com alguém? Ah, eu já. Tipo, só aí... Mas o que você fez? Você ignorou a pessoa ou falou, então, eu não quero mais ser sua amiga? É isso, tchau. Não, eu disse pra ser assim. Menina, você não sabe. Eu tô acabando de ir pra minha casa, sabe? É que eu tenho um compromisso na hora, bem na hora. Eu tenho que tomar banho, botar minha roupa, maquiar, fazer meu cabelo, tudo isso. Tudo pra não falar com a pessoa? Isso. Meu Deus, gente. Tá, qual que é o seu maior medo? Meu melhor, mas na verdade eu não tenho muito medo de nada, mas a coisa que eu mais tenho medo é ficar sozinha. Sozinha lá, escuro. Então você nunca vai morar sozinha? Olha, eu sempre vou namorar com meus pais ou com meu namorado, se eu tiver namorado, né? Óbvio. Por quê? Eu tenho certeza. Gente, já dá atenção nisso, seu pai tá escutando lá dentro, tá? Seu pai tá escutando. Ó, pai é ciumento, já deixa avisado. Você já pegou algum bagulho escondido? Tipo, ali, ó, super espiã. Foi lá, pegou assim, ó, e saiu de pininho. Já, é que meu pai tava jogando naquele jogo. Aí, pegou o celular dele, que ele tava jogando no computador, ele não viu que ele tava com fome de ouvido. Aí, eu fui lá, pegou o celular dele, comecei a jogar, até ele vinha acendo no sofá e eu falava, O que que é isso, menino? Quem deixou? Né, gente? Super espiãs. Você sente um espiã, não sente? Quando vai fazendo isso? Uhum. Ok. Essa daqui, eu acho que você nunca fez. Você tem cara de que nunca fez isso. Mas você já foi pra escola, assim, tomar banho? Já. Acho que eu errei. Já. Já? Já. Mas você estuda de manhã ou de tarde? De tarde. Gente, foi preguiça? É porque acabou a energia. Ah, tá. Tá explicado, gente. Aí, eu não tô falando gelado. Tá. Essa daqui vai causar muita polêmica, tá bom, na sua família. Mas, se você tivesse uma festa de aniversário, qual parente, tio, prima, pai, irmão, sei lá, qualquer parente da sua família, você não gostaria que fosse pra sua festa? É, gente. Aqui a gente começa a expor tudo. Eu vou falar da pessoa que é menos próxima de mim, viu? Não é que eu não gosto dessa pessoa, mas é a pessoa que é menos próxima de mim. Que é a avó sua Elia. O que que ela é sua? A minha avó. Aquela não é muito próxima de mim, aí... Ela é sua tia? Não, minha avó. Ah. Eu tenho tentado, então... Ah, por parte do quê? De pai e de mãe? De mãe. Ah, tá. Ah, tá. Entendi, gente. Bom, mas, infelizmente, essa foi a última pergunta. O Talk Show se encerra, né, gente? Mas, antes, eu gostaria de falar desta caneca aqui do Bom Dia com Joca. Essa caneca é linda, perfeita. E, gente, eu já vou fazer uma pergunta pra você. Você já adquiriu essa caneca? Já adquiriu. Não sei. Você já comprou essa caneca? Não. Ainda não? Mas eu vou comprar. Aê, gente. Isso mesmo. Porque eu já adquiri essa minha caneca. E se você quiser comprar, é só fazer que vem com o pessoal aí de casa. Tá passando aqui embaixo o link pra vocês adquirirem essa caneca maravilhosa. Todo Bom Dia com Joca, que te acompanha no almoço, café da manhã, café da tarde, janta. Então, é só irem nesse link aqui pra comprarem essa caneca maravilhosa que também tem de vários outros modelos. Bom, mas agora sim, o Talk Show se encerra. Um beijo. Um beijo. Um beijo, gente. Tchau. Tchau. Tchau.